Música Já começou, viu? Bom dia! Bom dia, Marão! Bom dia de novo aí, pra desentupir esse outro lado, vai! Bom dia! Agora sim! Que desentupir, vai lá até com o fone ouvindo a gente aqui, não grita no meu ouvido! Agora foi, Marcelo Asmar! 10 horas e 53 minutos, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, nosso telespectador, nosso companheiro diário de todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, de 10h50 ao meio-dia e 25h. A gente faz junto com você essa grande rede de informações que tem a cara da sua comunidade. A gente tem muito orgulho em dizer isso aqui, quase que diariamente, né, Marcelo Asmar? Porque é um programa feito com a participação de muita gente. Porque é muito mais legal, é muito melhor a gente estar aqui à frente, junto com você, pra você e você interagindo conosco, pelo nosso WhatsApp, 98177296, pelos nossos telefones, que a Ingrid já tá lá dentro, a Daiane, todo mundo esperando pela sua ligação. E isso é que é bom, a gente participar e fazer o programa junto com quem tá aí do outro lado. Eu queria ter tempo pra mandar beijos e abraços pra todo mundo que a gente encontra por aí, né, Marcelo Asmar? E que encontra a gente por meio das redes sociais, como é legal. Mas eu sei que você tem uma lista aí já. Aqui, ó, de beijo. Quero mandar um beijo muito especial pro doutor Adam e pra dona Amélia, lá do Centro Auditivo, do CSA do Centro Auditivo. Um grande beijo pra vocês, viu? Aproveitava pra mandar um beijo pro Fiz Loureiro, que foi o mensageiro aqui do beijo, que foi quem trouxe aqui, né? Ah, foi ele, foi? Foi ele. Um beijo muito especial pro pessoal da comunidade São João e Cambiche, no Careiro da Vávia. Alô, Paraná do Cambiche! Obrigado pela audiência, Marcelo Asmar. Lá onde tem uma TVzinha, uma antena, pode ter certeza. Esse horário, a TV tá ligada e o pessoal tá acompanhando a gente. Aquele abraço especial. Aquele abraço especial e um beijo especial também pra Silândia Abreu, do São José. Silândia, um grande beijo. Quero mandar um beijo também, muito especial pra Neidinha, minha querida Neidinha do meu coração, que mora lá no Renato Souza Pinto 2 e tá desde domingo sem água lá, viu? Tá com a louça toda aí pra lavar. Sabrina, é, mano? Sabrina o quê, meu filho? Pra o quê? Tu consegue ler isso aqui que tu escreveu? É Freitas. Ah, Freitas! Um beijo também pra Sabrina Freitas. É isso mesmo. Rapaz! Vitora a dúvida agora, hein? Ei, vamos respeitar. Alô, Sabrina Freitas, obrigado pela audiência. Ela disse que é super fã da Márcia Lasmar. Um beijo, Sabrina. Um beijo pra Pedro Razakawashi, que tá aqui de gema de ovo, hein? Essa camisa é cor de gema. Quindim, quindim. É quindim, é quindim, né? É, né? Tá distribuindo bombom aqui. É todo dia, dia de Cosme e Damião. É de café esse bombom? Eu quero um. Chegue aqui com a gente, chegue aqui com a gente. Traz aqui, traz aqui. Pra pessoal poder entender o tom desse amarelo. Vamos mostrar como é que funcionam as coisas aqui na redação, né, seu Carlinhos? Mostra aí, Carlinhos. Todo dia aqui é dia de Cosme e Damião. Isso, né? Todo dia. Adoçando a vida da redação. Muito obrigado. Ótimo dia pra gente. Obrigada. Vai botar agora? Não pode agora não, depois tu come, bombom. Depois tu come, bombom. Mas é porque tu vai começar com o Aguara Impresso. Quando tu começa, dá tempo de eu comer uns cinco desse ali. Vai lá, manda ver. Senta que lá vem a história, né? Olha só, gente, tá aqui o nosso Aguara Impresso de hoje. Quarta-feira, edição. Aperta por baixo, amor, assim, ó. Aperta por baixo, olha aqui, ó. Olha aí, ó. Pera aí, meu povo, olha só. Tá aí, ó. Pronto, usa o meu, depois guarda o meu. Calma, mas me ajuda aqui até o final das coisas. Não abandona o processo também. Que situação. Presta atenção, esse é fiel. Já guardo esse aqui. Esse é fiel, viu? Guarda aqui o pacote também, toma aqui. Olha só, minha gente, o Aguara já tá louco lá. Edição de número 954. Ainda não, mas daqui a pouco ele dá o ar da graça. 954, esse aqui é o nosso Aguara Impresso de hoje. Em mais de 800 pontos de vendas, espalhados por toda a cidade. Traz ainda a promoção aí da moto. Nunca foi tão fácil ganhar uma moto. Tem que preencher o cupom, responder lá a frase. E o que você faria pra poder ganhar uma super moto? E o bombom tá se quebrando todo aqui no outro. E ainda traz aí vários destaques aí do dia pra você que compra o seu Aguara Impresso por 25 centavos e só o que te interessa. Tudo o que te interessa tá aqui. No caminho da escola, no caminho do trabalho, pra você ficar muito bem informado. Fico perguntando qual é o apresentador que chupou um bombom de café na hora do programa. Na hora do programa ao vivo. Presta atenção, traz a água. Juscelio, corre aqui, companheiro. Vem cá. Tira o Aguara Impresso daí. Aliás, eu quero lembrar você que por apenas 25 centavos... Vem cá, Juscelio. Leva o Aguara Impresso e leva esse bombom pro Ivan Nascimento, lá dentro. Lá dentro, é. É, leva. Não vai comer no meio do caminho, hein, cabelo. Juscelio é o nosso produtor, tá aqui desde cedo. Você sabe que a terra tremeu lá pro lado do Alto Juruá, né, rapaz? O negócio é sério. Daqui a pouco a gente vai trazer essa informação, viu? Vou te dizer quantos graus na escala Richter. 4, né? 4.6. 4.6. E o que isso significa, Marcelo? Não sei, a gente vai saber porque é por isso que você tá aqui. Não é à toa que você tá aqui. Você que vai explicar o que isso significa. Entendeu? É pra isso que você tá aqui. Juscelio, tu estás malhando, companheiro? Tô frequentando. É, frequentando? Quando chega assim na frente da câmera, diretor, Natacha, que é um negócio assim meio... A pessoa começa a apertar os braços, pede o nome mesmo. Fica igual um cururu. Ah, tá normal, é? Tá fortinho, tá fortinho. Pode soltar agora a inspiração, aparente. Não, já soltar. Já soltar. Obrigado, Juscelio. Leva lá pro Ivan, leva lá pro Ivan que ele tá esperando. São 10 horas e 58 minutos. Depois chama ele de novo, olha lá no... Tá lá, meu filho. Total. 4,6 graus. Na escala Richter. Rapaz, quem era Richter, Marcelo Asmar? Você tá aqui pra isso? Quem? Também eu não tô aqui nesse programa apresentando esse programa só. Sônia? Eu não tô aqui pra também falar tudo. Então vem aqui comigo, que eu quero fazer contigo aqui. Carlinhos, o Carlinhos é uma história ali. Porque ele não se satisfaz em assistir o programa aqui junto com a... Ele quer interagir, ele quer participar. Ele quer ver ali o negócio ali na tela também. Ainda mais que hoje ele faturou, você sabe. Alô, meus amigos da TV Cultura do Amazonas, se preparem. Porque hoje não vai ter bolo de macaxeira se o Carlinhos já vendeu tudo aqui. E olha que eu nem comi. Metade do bolo foi pro Ivan. O Ivan toda vez que passa pelo Carlinhos fala assim, eu tô te devendo, Carlinhos, eu tô te devendo. Dá a compra fiada, Marão. É mesmo? Será que era pra ter contado isso? A gente tá ao vivo, né? Eu acho que saiu, né? Não, ele já pagou. Foi sem querer. 10h59, Marcinha. Vamos acompanhar junto com a gente aqui o portal Em Tempo em www.entempo.com.br. E todas as informações da capital do interior, do Brasil e do mundo, informações importantes aqui de Manaus. Inclusive, tem lá na primeira página, viu, diretor? Entre os destaques ali, está essa informação do terremoto que acabou ali sendo registrado na região do sudoeste do Amazonas, ali no Alto Rio Juruá, ali na região da divisa com o estado do Acre, né? Tá aí o terremoto, né? Na fronteira com o Peru. Aliás, Marcelo, eu tava verificando essa situação desse terremoto. É muito comum naquela região ali, na fronteira com o Peru, quando era curumizinho barrigudo, a gente já ouvia falar nisso. Eu, na verdade, nunca senti esse negócio de terra tremendo, não. Mas é muito comum naquela região e teve um em Tarauacá, no início do ano. Tarauacá é pertinho também ali, na área ali do Alto Juruá, próximo aí do Nepé. É, então é uma situação que assusta, principalmente o interiorano e tá aqui... Que não é acostumado a ver, a sentir isso, né? Exatamente, e tá aqui em detalhes no Portal em Tempo. Você sempre acessa, né, o Portal em Tempo? Sempre acessa. Já acessou do celular? O Agora, principalmente o Agora que tá ali, o Agora digitalizado. Se você quer ficar por dentro aí das notícias do Agora que a gente todos os dias abre aqui pra você, você também pode acessar por meio do Portal em Tempo. Você sabe que quando você abre o Portal em Tempo no celular, ele é um site responsivo, né? É aquela coisa que se molda a mídia eletrônica na qual ele está sendo acessado. Gostou, Ricardo? É, não, ele tá lá. É tipo... Não, rapaz, muda de coisa aí. Bota aí a... Olha aí a Ana Cláudia, né? Tá à ponta e você perdeu, né? Perdi. A Ana Cláudia, a fotógrafa, tá fazendo uma exposição aqui no Tribunal Regional do Trabalho. E veio aqui trazer algumas das fotografias, inclusive uma fotografia que mostrava um caboclo bom de peconha. Você sabe o que é peconha, Marcella Asmar? Peconha? Tô tentando puxar dos meus escadinhos da mente. Vamos lá. Como dizia Vânia Pimentel, a minha professora de português, você tem que mastigar o seu chiclete escondido no escurinho lá e deixar guardado lá nos escadinhos da mente. Você não sabe o que é peconha, Marcella Asmar? Sei não, me fala. Peconha é um artifício utilizado por aqueles que sobem nos pés de açaí, de patauá, de abacaba. Tem nome aquele, é peconha. É peconha. Aquele, aquele, o caboclo pega, a mais comum é a palha mesmo, né? Você enrola aquela palha ali, dá um nó, tem que medir aqui direitinho na região. Pra não ficar folgado. Exato. E aí você, tchuf, se atraca ali e vai, que é uma beleza. E vai subindo direitinho. Aquilo é a peconha, é um instrumento. E tem a figura do peconheiro, olha. Tá aqui ele, subindo aqui o açaizeiro. Foi bacana essa entrevista que mostrou aí alguns ofícios que a gente desconhece, mas que estão aí na realidade, fazem parte da nossa vida. Você não gosta do açaí? Adoro. Pois é, o peconheiro é aquele que tira o cacho lá do... Tem maior trabalho, né? Se você quiser rever essa entrevista, acesse aqui o Portal em Tempo, sessão de vídeos lá embaixo. Você vai acompanhar em detalhes a entrevista com a Ana Cláudia Jatay, fotógrafo que há 20 anos atua aqui na nossa região. É claro, no Portal em Tempo você encontra uma série de outros detalhes aí, inclusive os sites dos nossos parceiros do interior do estado, como o Tadeu de Souza, que tá se recuperando, hein, Tadeu? Todo dia eu tô aqui naquela torcida. Ontem eu falei com ele por telefone. Tá todo mundo assim aqui. Ontem à tarde, já está quase lá, quase bom. Tá quase no ar da graça dele de novo. Uma pena que a dona Ju, a esposa dele, não tá lá pra fazer aquele cauto da caridade, né, que ontem eu incentivei ela a fazer. Ela tá aqui em Manaus participando de um congresso, deve retornar esses dias. Já ter voltado, vai ver que já ter voltou, Amaral. É, assim mesmo, Marcelo Asmar. Deixa eu falar uma coisa pra você que tá assistindo a gente. Eu, Marcelo Asmar, toda a nossa equipe, já estamos preparados pra levar pra você todas as informações da sua comunidade, do seu bairro e do seu município. Fique ligado com a gente, porque o programa agora, Marcinha, como a gente sempre diz... Já começou! Já começou!